É, a coisa tá complicada, hein? Tá feio pra Playstation, hein? Vamos tá comentando sobre... Sobre essa crise que tá acontecendo na Band, o Bung, sei lá como é que você queira chamar, cara, enfim, eu falo Band. Na Band, que é o estúdio que faz o Dash, né, que a Sony comprou aí já tem alguns anos. E... Cara, parece que agora, além das demissões, ela também perderá sua autonomia, porque, tipo assim, pra quem não sabe, a Sony comprou o estúdio, mas ele se mandava, podendo assim dizer, ele não dependia da Playstation Studios, não é que não recebia a ordem, né, não vou fazer... Não, mas ele tinha ali sua autonomia total, ele decidiu o que fazia, se ele falasse que o jogo seria multi, seria multi, exclusivo, exclusivo, e parece que perdeu isso, tá? Que agora quem manda aí na Band é o CEO da Playstation, Bom, vamos ver essa matéria aqui, né? A desenvolvedora está passando por um momento bastante difícil após anunciar a demissão de 220 pessoas, isso é oficial, tá? O que representa 17% do quadro de funcionários, isso é muito alto, tá? Isso é muito alto. Mais de 200 pessoas não é pouco, e quase 20% do quadro funcional não é uma parada... Ah, mas é pouco, só 20%, 17% no caso. Não, isso é muito, vai por mim. Juntamente com essas demissões, jornalista Jeff Grubb decidiu comentar a respeito das redes sociais, afirmando que a Band agora é dirigida por Herman Hurst, um dos chefes da Playstation. O Jeff Grubb observa que as demissões, na verdade, afetariam 350 empregos, mas ao invés disso ter acontecido, foi decidido enviar muitas pessoas para trabalhar na Sony, né? Sony Interactive Entertainment, tá aqui, CA, né? Podemos assim dizer. No caso, a empresa decidiu realocar outros 230 para a Sony. Além disso, a situação parece estar mudando dentro da Band, pois Jeff Grubb afirmou que a desenvolvedora perderá sua autonomia, e se tornará como qualquer outro estúdio dentro da PlayStation Studios, sob a liderança de Herman Hurst. Essa mudança ainda não foi terminada, e é apenas o começo que está começando agora. Lembrando que a Band confirmou que apesar das recentes demissões, o roadmap do conteúdo do Destiny 2 permanecerá intacto, inalterado. Assim, olha... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse negócio de você comprar um estúdio e deixar ele... Ah, não, vamos dar autonomia, ele decide. Cara, isso não existe. Tá, e isso não existe. Isso, na minha opinião, é conto de fadas. Acho que a partir do momento que você compra um estúdio, você sim, você dá liberdade criativa para o estúdio. Mas não dele, não. Vamos supor, a... Sei lá, a PlayStation mesmo que comprou a Band. Aí a Band fala assim, a gente vai lançar o Destiny, e ele vai sair para todas as plataformas, por exemplo. Cara, aí a Sony vai olhar e falar assim, como é que é? Vai lançar para o Xbox. É, a gente decidiu, não. Cara, isso não existe. A Sony com certeza iria vetar na hora. Fala assim, não, vocês não vão lançar. Se a Sony quiser que o jogo seja exclusivo, ela vai falar, é exclusivo e ponto final. A palavra é sempre da empresa que comprou, que manda. Não é, tipo, esse negócio de autonomia, cara, isso é um puro conto de fadas. Gente, isso não existe. Isso não existe. Não existe uma empresa, os estúdios, que elas são subsidiárias da outra empresa. No caso, a Sony. Ou no caso, a Microsoft comprou, por exemplo, o Hellblade 2. Se um dia chegar no PlayStation, foi porque a Microsoft decidiu, não foi porque a Ninja Turret decidiu, e falou, não, a gente vai, a gente decidiu fazer o port para o PlayStation. Não. Por exemplo, o Wi-Fi Rush chegou, provavelmente a contragosto da Tango no PlayStation. Não foi porque a Tango quis, foi porque a Microsoft quis. Entendeu? É ela que manda. Esse negócio de, ah, não, porque a empresa vai continuar com a sua autonomia, isso não existe. Liberdade criativa é uma coisa. Você dá liberdade criativa para ela criar os jogos, os projetos que ela tem e em mente criar. Isso foi uma coisa que a Sony, por exemplo, que a gente sempre elogiou, tirou isso dos estúdios quando forçou elas a fazer jogos live service. Aí ela abusou do poder. Aí é bizarro. Por mais que ela mande, você encontra os projetos que as empresas sempre são, que sempre criaram, que jogam single player, e você forçá-la a fazer algo que ela não sabe, aí, porra, vai contra tudo. Aí eu não sou a favor, porra. Agora, essa questão de decidir autonomia total, aonde eu vou postar o jogo e tal, não, porque a gente vai postar, não, isso não existe. Isso não existe. Então, assim, é uma crise, né? Eu sabia que esse negócio de autonomia, apesar de não ser oficial, mas eu acredito que isso aí não ia durar realmente muito tempo, tá? Vamos ver o que acontece, cara, porque, cara, é, olha, é, é foda porque, assim, a Sony, ela se perdeu com essa parada de forçar live service, né? E a Band era responsável, né? Que é uma coisa que eu sempre critiquei. Cara, não existe. Você, cara, existe sempre uma hierarquia nas empresas. Então, os outros estúdios, além de estarem fazendo o tipo de jogo que eles não gostam, você vê um estúdio novo chegar e ficar mandando nos seus projetos, dizendo que isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui não tá legal. Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer um clima ficar horrível na empresa. Quando você bota uma empresa nova, ah, mas ela tem experiência. Concorda, pô? É uma das empresas mais experientes que sabe fazer um, que fez um live service que era pago. Destiny não é um live service, agora é gratuito o jogo base. Mas ele era pago. É uma das poucas empresas que fez um live service pago ser sucesso. Então, assim, eu entendo, porra, ela tem aí, ela é, né, respeitada nessa parte. Mas mesmo assim, tu acaba de comprar uma empresa e tu bota ela pra supervisionar as outras que já são antigassas, já são estúdios antigos da Sony, é claro que o pessoal vai ficar puto, porra. E ia acontecer aquilo que aconteceu. O cara da Naughty Dog bateu o pé e falou, não vou mais fazer live service, cara. E aí, cancelou lá o Factions, lá o multiplayer, né, do The Last of Us, entendeu? Só que é uma coisa que não pode acontecer, cara. Uma coisa que não pode acontecer, tá? Eu não sei porque aconteceu as demissões, eles nunca falam, os motivos, mas provavelmente aí, a... Sei lá, o estúdio não... Não sei, cara, eu não sei como é que a Band, ela vem fazendo aí algumas expansões de Destiny, eu não sei se essas expansões foram bem, não sei se venderam bem, então, eu não tenho muito o que falar o porquê que tá tendo essa crise, tá? não sei se... Se é a Band que não tá rendendo, que era pra render, eu só sei que é assim, cara, ó, eu sempre sou aquele tipo de cara que pensa o seguinte, se você compra algo, você sendo maior do que aquela empresa que você tá comprando, é porque você quer fazer aquela empresa crescer, correto? Você quer crescer o seu negócio e você quer, obviamente, expandir aquilo que você acabou de comprar. é o básico do básico. Se você compra pra começar a fazer essas demissões, era melhor não ter comprado. E isso eu critiquei a Microsoft, com a Activision, eu critiquei a EA quando ela fez com a Malestone, a Malestone Studio que faz lá o MotoGP, que fazia o Dirt, ali, comprou pra fechar? Comprou pra fazer demissões em massa? Não compra. Simples assim. Não compra. Porque essas empresas quando estavam sozinhas eram mais sadias. Tinha demissões? Tinha. Mas você não vê a Malestone fechou o estúdio quando ela era sozinha, porra. Você não via os estúdios, principalmente a Tango que a Microsoft fechou, porra, a Tango nunca, desde que ela foi aberta sendo independente, porra, ela nunca passou perto de ser fechada. Ah, mas é pra cortar gastos, você não sabe. Irmão, eu penso o seguinte, a empresa não estava com problema sozinha. Foi comprada e passou a ter demissões e um monte de problemas, o problema não tá nela. O problema tá em quem comprou. É, raciocínio básico. Não adianta você falar a gente não sabe. Dá pra ter a noção tranquila. Se você tem um cérebro e dois neurônios ao invés de dois amendoim na tua cabeça, você chega a essa conclusão fácil. Não precisa ser um Einstein. Tá? Não precisa ser um mestre do capitalismo, né? Tipo o Nando Moura. Não precisa. Porra. Então, assim, é... A Sony tem que rever isso aí, cara. Tem que viver, entendeu? Pra não deixar essa crise crescer e afetar os outros estúdios. E se, na minha opinião pessoal, isso já afeta porque é um estúdio responsável pelos outros live services e ele passando por essa crise provavelmente pode fazer com que os outros estúdios também que estejam desenvolvendo os live services pela supervisão dela passem pela mesma crise. Bom, é isso. Vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado, sei lá. Comenta embaixo no vídeo. Deixa o like, compartilha e se puder não seja pão duro não, porra. Vira membro do canal pra estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. Opa, é nóis. Tchau.